Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, hoje é um domingo e a gente vai fazer um encontro das meninas, a gente vai fazer um amigo secreto, depois a gente tem um chabar também de um casal de amigos, vou gravar o domingo pra vocês, queria gravar mais nosso encontro porque uma das nossas amigas vai viajar, então não vai tá aqui pro próximo mês, então a gente decidiu já colocar o amigo secreto tudo junto, eu fui atrás do presente da minha amiga secreta ontem, 9h30 da noite e o shop fecha às 10, quem me acompanha no Instagram viu a tour, achei o presente, a gente criou um bloco de notas, lá eu mostro pra vocês com as referências o que cada uma deu de sugestão, né, de presente e eu já vou contar pra vocês, a minha amiga secreta é a Carol, é a minha amiga que faz veterinária também, mas a gente se conheceu na escola há muitos anos atrás e eu tô chegando aqui na casa da Vi, vai ser um brunch, a gente pensou em fazer um café da manhã e é isso, espero muito que vocês gostem de acompanhar, tava ansiosa pra encontrar elas, a gente tenta fazer um encontrinho todo mês, bora pro domingão comigo, então eu já trouxe roupa, várias coisas aqui no carro, o Pedro trouxe camiseta, eu trouxe maquiagem, a roupa que eu não vou com essa daqui, eu fiz uma roupa bem basiquinha só pra... Explica que eu não vou no brunch das meninas, explica que eu não vou no brunch das meninas O Pedro não vai no café da manhã, o Matheus chamou ele pra jogar squash, o Matheus é o namorado da Vi e chamaram o Gabriel também, que é o namorado da Mari, pra quem me acompanha no Instagram viu que esses dias a gente foi, o Matheus convidou a gente, ele é professor, ele dá aula de squash, ele convidou a gente pra jogar E aí gente, eu fui com a cara e com a coragem, que eu nunca nem tinha jogado e é muito legal, gasta muita energia, eu saí pingando e aí o Pedro vai jogar com eles Agora são que horas? São 10 e 7 da manhã, eu já tô no 12 já, vou só tomar água, não tomei café, não tomei nada, porque a gente vai tomar café da manhã aqui Eu já cheguei com a produção de comida acontecendo, dá um oi Mariana, primeiramente, que aqui é vlog da Marcia Story Olá, tudo bom? Gente, olha como a Mari tá linda hoje Hoje? Eu não sabia que era pra... não, desculpe Hoje? Eu não sabia que era pra vir arrumada assim Vocês repararam o meu cabelo? Tá linda, tá loira Ah, mas eu sou loira Eu sou muito boa Ah, não Nossa melhor cozinheira do grupo chegou A gente vai dar toda a consultoria, a gente vai começar a fazer agora o molho bechamel pro croque moncierro A gente fez um bloco de notas com... tem bloco de notas aqui? Eu queria mostrar essa organização Mas eu não sei se a gente fez a lista no bloco de notas Nem mostro a senha Nem os peitos Não mostro a senha Tá aqui, ó A gente não, né? A Mariana fez É um bloco de notas Isso daqui, gente, eram as referências de Amigo Secreto Que eu postei no story Tá bom E a gente não fez aqui, a gente só fez no Whatsapp Foi só no Whatsapp Você sabe fazer o molho bechamel? É, eu tô fazendo o pool Você sabe fazer? Vai fazer... colocar agora duas colheres de... Pra mim perguntar se você tá me ver Tá me sentindo Eu tô sentindo uma pressão Não, é que eu já fiz, mas eu não sei se a gente vai ter certo Mas eu tô esperando a tesoura Você começou bem, gente, graças O que que é pra eu fazer? Me passam logo a... Ah, você vai ficar... a gente vai... Obrigada, amiga, esse que é o sem fazer de melhor Essa é a salada e a lata aqui É, é verdade, aqui, ó, do avocado Ai, isso é o sem fazer Eu vou fazer o avocado aqui Daí eu decidi uma curaçãozinha Aham Ele vai fazer o molho bechamel O susto que eu deixei no horário não sei O susto, tipo assim, nossa, por quê? Eu não sabia que a Daniela ia chegar no horário Não, o Gabriel ainda falou assim, dessa vez Vai chegar cedo ou porque o peso vai... Aí o peso vai cedo e tem horário marcado na quadra Se não... Mentira, porque eu ia chegar na quinta Porque eu... Matheus, pra eles vão trazer Marca a mão desses meninos, entendeu? Eu peguei a mão dela Antes dela nascer, eu conheci a... Ô, Vi, onde você comprou esse avocado? No Maravilha Nossa, eu nunca vi lá, assim Tá bem, tipo, com bastante coisa E tá no ponto, sabe? Miga, eu peguei assim Ou eu pego estragando Ou eu pego verde Ih, Vitória, você não vai fazer nada? Você tá só, tipo assim Você só tá passeando hoje A equipe precisa de um líder, né? Eu tô organizando Olha, eu vou te falar Não, é fácil Ó, o Maurício me pede alguma coisa Por que você não fez um mês em classe? Você tinha que entender Bebe Bebe A menina tá quase na faculdade Bebe Gente, a Sofia é irmã da Vitória A gente viu ela nascer E ela já tá, tipo, adolescente É um bebê E é um bebê E aí dá pra Vitória A Vitória é tipo mãe, assim, né? É um bebê Ai, nem me fala Tenham filhos Acredito no potencial de vocês Chegou quem... Vocês vão cantar aonde? Aonde vocês vão cantar de novo? Não tô entendendo Era o dress code, você não sabia? A gente falava? É mesmo A Mariana tá de preto? Vitória Só a gente não foi avisada, né? Rebeca chegou, finalmente Sabe qual vai ser a sua função? Fazer espeto de frutos Eu sou a Didi A Bec pode ir fazendo o pão puma Tipo, só dando uma tostadinha Pra montar o croque mocier É, isso demora Croque mocier Não, a Vitória Não, tipo assim Eu não ouviu a música Tá muito sexo Essa é a função O que vocês queriam, Luiz? Parabéns, Carol Por essa ninguém é esperado Muito difícil, hein? Não, não dá um prato Não dá um prato A gente colocou uva, morango, melancia Não gosto Melão O meu você faz assim Melancia Melancia Uva de novo Sim Melão e morango Pra ficar com o pão O espeto, gente É só pra deixar bonito Nosso brunch Não, vocês vão comer frutos Vamos ver se vai dar certo, né? Mas é só a base Você coloca duas colheres de manteiga Depois duas colheres de farinha de trigo Aí mexe pra fazer o... Que é uma pastinha Aí depois vai colocando o leite Até ficar numa consistência mais de molho mesmo É o molho branco mesmo É o molho branco, sim É que o nome dele é bechamel Aí eu coloquei sal E agora eu tô rolando noz moscada Perfeita Aí ele só vai ficar um pouquinho mais grosso E vou rolar um pouco do queijo Porque é isso que vai colocar depois por cima do pão Pra gratinar Perfeita E a beck tá selando o pão Sem saber onde liga um pouco Mas eu tô citando o cheiro de gás Sendo o pão Olha o cheiro de gás Gente, o cheiro de gás Liga rápido É onde que é aberta? Eu não sei Ô, Vitória, tá cheiro de gás Como que liga? Pelo amor de Deus Essa foi minha contribuição Para o nosso café da manhã Gente, ela ajudou tanto Gente, pastinha de avocado Que eu sempre faço em casa Meio limão Dois avocados grandes E sal Só isso Sal e sol A Carol Continua sugindo Que ela tá Ó a produção dela Eu precisava de um vídeo Ah, deixa eu mostrar o que já tem na mesa Porque a gente já chegou com algumas coisas na mesa Croissant É croissant de queijo O que tá pra fora E no meio É croissant de queijo Perfeitas Bolo de cenoura com chocolate E os presentes Estão aqui Hum O que é esse presente aqui? Isso não é presente Isso daí é a minha coisa Mas minha sacola é parecida Ah, não A sua sacola já coloquei lá Tá bom Tá bom E aí, agora eu boto aonde isso Na minha cabeça Amanhã tem jogo da copa Eu vou trabalhar E a Carol vai trabalhar Acho pouco Ninguém vai fazer veterinária Ai, gente, eu vou chorar E eu vou comer uma bufuzela Eu vou vir Vai ser aqui? Vai E a Mari vai vir também pra trabalhar Mariana, você vai vir? Eu tô vendo Ainda não tem nada de seguir Você vai fazer o que? Pra eu comer daqui Eu vou vir direto da aula, amiga Que eu tenho aula amanhã A gente tá combinando o jogo de amanhã Só a Carol que não vai assistir Eu venho depois Você faz que horas? Eu saio duas horas do trabalho Ah, tá Você pega o segundo tempo, não pega? Se o jogo começa um Aqui, eu coloquei os points Esse é o prato que mociei Pra quem ainda tá sem forma Quem ainda não entendeu Aí é só colocar tipo um pouquinho de molho A Becky selou os pães da frigideira Porque depois tudo isso vai pro forno Pão de forma normal, né? É, pode ser com pão de brioche também O meu, gente, vai ser só com queijo Mas o original é presunto e queijo, né, amiga? Deixa eu ver Deixa eu levar o chuveiro Se colocar ovo, vira croque madame Você colocar o quê? Ovo Ah, eu achei chique essa informação Sai do celular, Rebeca Que lindo A verdade é que é um grande misto quente gourmet Entendeu? É, é verdade Quando eu descobri o que era isso no Masterchef Eu falei, nossa É um misto quente Não é assim Ô, Vitória, você nem sabe pra que que era, né? O queijo era pra isso aqui Ela falou que era pro croissant Como que a gente envia isso no do croissant? Eu vou Mas, amiga, eu vou trabalhar depois de jogo Eu tenho reunião às quatro Nossa Fala aí o que você é, Mariana Sempre confundem Acha que todo mundo faz veterinária Não, gente Fala o que você é, se apresenta Oi, tudo bom? Meu nome é Mariana Eu sou formada em jornalismo E eu trabalho com comunicação Na empresa de engenharia Ah, gente, ela já é formada Ah, eu fui na formatura Fiz a roça comigo Vai fazer um ano É verdade Meu Deus do céu Fala aí o que você é, Carol Eu sou quase veterinária Meio médica Me formo Daqui a uma semana Eu preciso comprar o convite da sua formatura Pois é, amigas Vai virar lote no final desse mês, tá? Dia 30 Já pagou? Já Nossa E fala aí o que você é Eu sou publicitária Formada também, tá, amores? Ela já terminou Só eu, a Carol A Beth Beth, você terminou? Não Mas o que você tá fazendo mesmo? Quem fez comunicação terminou Biomedicina Quem foi pra saúde Quem foi pra saúde Tá chorando até hoje Ah, eu vou pra estética Não, eu vou pra estética O que que é, Beth? Vem com seu ovo, hein? Eu vou pra estética E vocês vão fazer o papo Eu vou pra estética Vamos! Eu quero botar aqui na testa Vai Você vai tirar o ódio ou vai ter ódio? 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 Ódio não vai ter Mas pode ir fazer uma fofoca Ah, então para A Mari está colocando mais queijo no meu Pra fazer o volume Nossa, mas você colocou meio que Não tem gabel Eu coloquei dois Ó o tanto que a futura comprou Tem que usar Tem que usar É verdade Por que você comprou tudo isso? Também não sei Porque era o mais barato Com o que vinha a maior quantidade Caramba, gostei Eu sou vucionária Empreendedora, ela É só que eu tô colocando um pouquinho mais de queijo E aí vai terminar com o pão por cima É, mas aí precisa de mais queijo ainda Pra ele gratinar A Mari colocou mais uma fatia de pão Passou mais o molho em cima E vai colocar mais um pouquinho de queijo E vai levar pro forno Então se eu der Até a gratinar Até o forno Davi aguentava É isso, então E aí o nosso Com o nome mesmo Tá pronto E aqui tem alguém falando mal Que tá a Mariã Ah, é um charme O que você tá fazendo, amiga? Só coloquei o alface e tomate Já tá ali Isso aí é pra quê mesmo? É verdade A Mari que cima com o alface e tomate Pra quê que é o alface e tomate agora? Pra o croissant E ali tem o bacon na airfryer Nossa, eu não tô comendo A gente vai fazer mimosa Mimosa é um drink bem típico de brunch E aí ele vem Vai Vou começar de novo Não, amiga, pode falar Silêncio É mimosa Você é memada? Não, muito Ó, aqui a Shea Gossip Girl vai saber Que sempre que eu tinha brunch Ela somava mimosa Eu não assisti, mas eu não assisti Eu não assisti Eu não assisti Tudo bom Mas ó, é suco de laranja e espumante A gente pegou um moscadelo De manhã Brunch é assim Dez horas e já pode tomar Aí ó, tá clima de copa Tá liberado Tá tudo liberado Então a gente só vai colocar Segunda receita E o café gelado que a gente ia fazer? Eu não fiz Ah, e você comprou café Pra fazer café quente? Na receita tá falando que você coloca O mesmo tanto de espumante O mesmo tanto de suco de laranja Pra um copo de espumante Um copo de suco de laranja Aí vocês fazem a quantidade que dê pra todo mundo Aqui nós estamos em cinco pessoas Então a Mariana vai colocar A Jardim Vai E a Mari tá produzindo conteúdo pro Tik Tok Segue ela lá, gente É, pra fazer o merchan da minha amiga Qual é o seu arroba lá no Tik Tok, Mariana? Acho que é mpfreitas19 Mpfreitas19 Metade da jarra, metade do seu Não, eu já achei Tô usando toda a minha concentração Porque senão a Mari vai virar comigo Se eu ver e ficar Levemente alcoolizadas Logo às dez e meia da manhã Ah, a Mariana tá aparecendo fome, tá? Ah, que merda Mas gente, vai ficar vídeos Miga, não briga se não Ah, desculpa É porque eu tava fruta Mas não é uma crítica Ceia, para de brigar com a Mariana Para, gente Você vai falar pra sempre? Não, pra sempre Não é bom Você mistura Ficou ótimo Ah, tá bom Mas eu acho que tem É, eu acho que tem pouco espumante Amiga Põe o espumante Tipo delicadamente Pra ele não perder o gás Ui Eu vi isso em algum lugar Ah, tipo virar, né? Não pode virar com tudo Mas calma, o que será? É assim, amiga Normalmente, tipo, a gente vira a jarra E aí você, entendeu? Pra ele escorregando na jarra E escorregando pra fora Não foi eu Só admirando, né? Só admirando É só secar É só secar É Delícia, gente Delícia Bem crocantinho Eu não gosto de bacon também Então não sei Você não come bacon também, amiga? É assim Vamos começar com a entrada, então Essa é a entrada, né, Mari? Ah, não A entrada, na verdade, era Os mini croissantzinhos Ah, é Mas a gente pode começar pelo principal, então? Depois a gente volta A gente vai começar comendo o croc moçê que a Mari que fez A gente vai fazer a análise crítica Amiga, tem açúcar ali, sim Passamos café Quem foi que fez café? É, a Carola Showback De 0 a 10 Quanto você dá pro prato da Mariana? Com a Mariana de sol Com a Mariana te olhando Mariana, quanto você dá pro seu próprio prato? Não, tô ok, pô Dá pra melhorar Não Vitória, nem comeu, hein Nossa, tá bom, Mari Tá top, e você? Tá muito bom, adorei Vou comer agora Não sabia se vocês gostaram de mais carros Minha boca tá tão solta Por quê? Vocês vão ouvir o barulho Ah, é mesmo Você tinha falado Você tava com medo Tô com a mandíbula solta E você vai pra lá sem resolver isso? Infelizmente E se a mandíbula soltaram Que vocês me engalaram? Filha, vou dar uma burra aqui em cima Que eu mesmo vou encaixar essa mandíbula A Mariana trouxe esses mini croissants Ela trouxe de presunto, queijo e queijo Que eu tinha mostrado É muito bom Eu já comi uns dois já Faz a propaganda da dona Deola Eu ia falar errado Eu não, mas dona Deola Se você estiver vendo esse vídeo Patrocina o casamento da Dani Por favor Gente, as coisas delas são muito gostosas É uma padaria que tem na Granja Mas tem outras unidades também Tem em São Paulo também E aí ela trouxe isso O que que é? Isso aqui também é de ar Trocinha de chocolate Mas esse croissant Nossa, fazia tempo Eu não comi croissant gostoso Agora a gente vai fazer uma pausa Pra fazer um vídeo secreto Que a Bec precisa ir embora já já E a gente tá cheio também Eu tô dando uma de fina Comendo fruta Nossa, esse melão não toca Vou comer Mas tu não comi fruta Eu não Nossa, gente Eu não gosto de melancia Eu não gosto de melancia Eu peguei um dinheiro Aí eu peguei um dinheiro Trilha sonora Pode começar Assim não tem direito a autoral Vamos brindar o nosso sobrante Pra gente Dez horas da manhã Vocês não tem nem vergonha, né? Vamos fazer nosso amigo secreto agora A gente colocou aqui embaixo da árvore Pra ficar um conceito E a Renner vai patrocinar O nosso amigo secreto ano que vem Só digo isso Gente, é tudo Renner Aquele ali é Renner Esse aqui é Renner Eu trouxe a hora Vamos lá, amigas O que que é aqui? Eu me amo Vou gravar o amigo secreto pra vocês E já sabem quem eu tirei Porque eu falei no caminho Falou? Já sabem quem eu tirei Eu tirei da frente Então eu não falei Mas eu coloquei Aí eu me ganho Eu vou zoar Caramba, afaga o meu fone Tem que ser nos minutos Cuidado com o copo Vai, aperta Posso cortar? Corta Devo pão Põe aqui mais na baixo Põe aqui mais na baixo Mais Aí Tira o dedo da frente Mais na baixo Aí O que? Você deu no meio, é isso? Aí Vai, vai, vai Vai, Sufi Ai, eu olho Força, Rufi, força É que ele tá Pode Pode Já, já tirei Vamos Vamos Gente, eu amei Ficou lindas Vou colocar Vou postar Vou mostrar agora O que eu vou postar Vendo quem vai conversar O amigo secreto Mas, gente Vai ficar saindo Até alguém sair? Não Alguém tem que tirar um sozinha, né? Não é assim? A gente esqueceu Como é que faz? Como é que faz o 2x1, Sofia? Conta pra gente Tipo assim Uma Todos fez um Aí a outra fez dois Aí vai sair, né? Aí vitória 2x1 Aí, a Beca Começa Vai, Rebeca A pessoa que eu tirei É muito legal A gente tem que adivinhar Calma, né? Deixa eu pensar Ela é uma pessoa muito legal Ela é uma pessoa muito especial Até agora foi só o geralzão, eu achei Eu conheci ela antes do ensino médio Mas a gente não era amiga Eu Amigas amigas Eu Não É a Carol, certeza Mas eu era amiga dela antes do ensino médio Então é a Mari Ela é uma pessoa que a gente não era amiga Mas a gente virou amiga no ensino médio No primeiro ano Quando a gente fez as Marias lá Foi eu Porque você é amiga dela antes Não Sou eu que ela tá olhando pra mim Não tô Ela tá olhando pra mim Ah, que culpa Que culpa, né? Que culpa Só eu era amiga dela antes do ensino médio É Porque eu exclui a Carol Tá Agora eu tô com a minha matéria, eu acho Enfim Ela geralmente era a minha dupla em muitas coisas Mariana Amigas da casa, né? É uma amigazinha do fundamental É A gente vai ter um sete Ai, que linda Bem Olha Nossa, moça Que linda Amém Linda, né? Perfeita Olha, tá pronto pra copa, hein? Achei o brilhante Brasil Corno Mas eu acho que ia ser clarinha Aqui, meninas Tá apertando Ah, essa linha da Dylos é muito boa A minha amiga secreta Uma pessoa muito especial Muito querida Padrão Linda Nossa, você era uma pessoa iluminada E aí Ela É minha amiga já Há um bom tempo Também Eu E aí, o que vai acontecer nesse momento? O nosso sorteio foi em vão Porque eu vou ter que escolher mais alguém pra conversar Porque a minha amiga secreta É a Mek Não Eu tô torcendo bem Direto e reto, né? Nosso sorteio foi Espera aí, gente Eu tiro agora Todo mundo sabe quem tirou Não, não sabe? Eu sei sim Não Não, não dá Já fiz uma vez Se você sabe quem Se você sabe quem você tirou Você sabe A pessoa não pode tirar ela mesmo Então ela te tirou Calma, gente Olha só que lindo Ai, é da linha da Marília Mendonça Ai, oi Calma, tem mais um Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Esse eu gostei Me empresta Eu tenho que fazer todo o cheiro Todo mundo A minha amiga secreta é muito legal É muito especial É muito minada É minada? Isso É muito minada, eu acho E eu acho que eu tenho a cena Que todo o vídeo secreto O que acontece comigo? Eu tiro a pessoa difícil Ano passado foi o quê? Eu, eu, eu Quem é? A vitória Incrível Qual é a graça que você faz? Eu vou achar a roupa de frio Nesse calor Você é certo? Fala aí Não tem Comprei nesse certo Comprei nesse certo E eu comprei Olha o último Olha Vamos usar junto Eu tentei achar um Um diário de viagem Mas eu não achei Aí eu comprei um bloquinho Porque eu quero que você faça o diário de viagem Amiga, é a primeira bolsa de frio que eu consumi Tá bom? Eu quero que você faça o diário de viagem E eu vou fazer o diário de viagem Pra vocês, tá bom? Ai, que lindo Me siga no TikTok Pula essa parte Vai direto Tá bom Eu vou ser muito direto Minha amiga secreta Ela fazia bullying Ah, Antônia Ah, não Pode ir Hoje em dia Hoje em dia Ela gosta Ela me ama Ela vai viver sem mim Entendeu? Quem será que é a amiga secreta? Quem vocês acham que é? Só eu Ela se entrou Vou gostar Vindo de você Vindo de você eu vou amar Então tá bom Ó Eu não achei Eu não achei Eu que você tinha Mas eu falei Moça Esse rimeu é muito bom Mas eu falei Moça Qual que faz o meu efeito Seu rostiço E ela se entrou Foi esse Deixa eu ver Põe aqui Amiga, é perfeito Eu não Mais uma paleta Eu pedi Sabe por que eu pedi essa paleta? Porque eu dei de aniversário pra minha prima E eu achei muito bonita E eu falei Ah, eu vou pedir também É perfeita Tem cor de tudo Nossa, que bonito Então, tira o olho É, de todo mundo ela falou Vai usar, né? A indústria Tira o olho Só tem que Antes de você usar Tipo, vai dando uma limpadinha Assim, sabe? Porque ele vem muito produto Perfeita Obrigada, amiga Eu amei meu presente Amei E eu vi no seu story Que você não tinha atualizado Então você só tava com a opção do Crofted Aí que você errou É? Eu não tava só com a opção do Crofted Gente, a minha amiga secreta Ela é muito fechada Eu adoro ela Daí se eu preparei um discurso Eu vou falar Mas vocês já saberem Do que é a minha amiga secreta E eu conheci a Carol Acho que em Antes da faculdade Antes do ensino médio Mas a Carol nunca falava de mim Ela me olhava meio torto Meio assim De baixo pra cima E aí no ensino médio A gente virou muito amigas Nossa, eu nem sabia que era eu Obrigada Só que pra sua alegria Eu achei tudo o que você pediu Foi de última hora Eu fui Mas eu achei Nossa, é todo mundo Fener mesmo Foi a que você colocou de referência Não foi? Miga, eu não tava Ela é bonita Ah, eu achei que combinava com você Deixa eu contar a história da bolsa Porque a bolsa Obrigada Atualizações Depois do mix secreto Vai que foi embora A gente foi direto pra sobremesa Não aguentamos o croissant Tá gostoso? Tá muito bom A gente comprou aquele waffle congelado E morango, uva E a Vi fez uma caldinha de brigadeiro O croissant grande fica pra próxima Uma próxima talvez Mas a gente ia fazer com ovo, alface, tomate e bacon E bacon Tanto que as coisas estavam aqui E a massa de alface que eu fiz Voltou do seu trabalho Ninguém deu valor na vida Foi jogado no lixo Brincadeira Mas tarde a gente come Os meninos vão chegar Vão chegar com fome Me ajuda aqui no look Que eu vou trocar Eu não vou com esse Por quê? Por quê? A usa rosa que eu vou trocar Ah, eu vou pra outro lugar Vou tirar esse aqui Ó, eu vou de blusa rosa E sandália rosa Aquela ali Uma barbiguinha Aí tá meio chover Você tá vendo, né? Formando tempo Essa sainha Aqui, ó Mini sainha É, então Pensa que eu tenho uma jaqueta jeans Lá no quarto No carro Jaqueta jeans Sainha Ou uma calça pantalona Eu acho que eu prefiro esse daqui Sem jaqueta É isso, então A Carol escolheu o look A saia volta pra casa Do jeito que vem Vou tomar um banho Escolhi até a toalha Depois eu volto Estamos indo pro chá bar agora Eu troquei de roupa Com uma série pra vocês Coloquei esse cropped de rosa Uma calça nude Coloquei calça Porque aí já começou a chover E aí eu fiz uma maquiagem Na verdade eu retoquei A maquiagem que eu tava Fiz um delineadinho preto Passei um brilho no olho Batom Que eu tava sem batom Que eu sabia que a gente Vinha pra comer mesmo Aí tomei um banho Do corpo pra baixo Porque eu tava sentindo suada A gente ficou sentado no chão Tirando foto Eu nem trouxe toalha Mas vim da trabalho Na casa dos outros E agora a gente tá indo pro chá bar A gente foi tão gostoso Eu adoro encontrar as meninas Foi meio rápido até Porque eu tinha compromisso A Bec também E aí amor, como é que foi de jogo? Top Foi legal? A primeira coisa do mundo que eu fiz Foi treinar a perna ontem E jogar esse cachorro Tá quebrado, né? Minha perna tá igual Uma de amores Eles chegaram A gente tava lá no quarto da Vi Mas eles chegaram Comendo tudo Porque a gente encheu rápido E não comemos várias coisas Nossa, eles chegaram fazendo a limpa Em cima da mesa E a gente tá indo agora pro chá bar Se der eu gravo um pouquinho lá pra vocês Vamos ver se vai ter música alta Alguma coisa assim Acho que o Pedro Ih, gente, não esquece Eu ia comprar um Jagmaster Que eu sei que ele gosta Mas tava muito tipo Uma garrafa solta Eu não sei o que é um Jagmaster É um licor diferente lá Com uma garrafa bonita Mas tava Aí eu vi esse kit aqui Eu quis comprar Ai, que lindo Bonito, né? Amei São dois copos São dois copos E o negócio É whisky, né? Já que tem É eu Eu nem sei Eu não gosto de whisky, gente Mesmo que seja Sem embalar Sem presente É, é verdade Já é mais apresentável, né? Tipo, se ele quiser deixar assim O ar fica bom Ai, eu achei lindo, amor Arrasou Mas aí você vai pôr como? Na mão, assim? Vou levar na mão Porque não tem lugar Pra comprar agora, né? Os sonhos de história E o sul doce 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 Opa, aquela desgraçada A minha ilusão Que bom, cara Tem destino A minha paixão Desabafo É forte demais Que pena Agora vai machucar Sou eu Almoçar, gente É churrasco Mas tem arroz Falada de patada Um monte de coisa Você queria que tá ouvindo Gente, almocei Alguém que também Com meu dente Antes de vir pra casa O Pedro desceu no mercado Comprou só besteira Chocotone Que a gente tá com vontade De comer com sorvete O sorvete já tá no congelador Esse bolo aqui já tinha Minha mãe que deve ter comprado Miojo Pra ele fazer E comprou um de tomate Também pra mim Mas eu não sei se eu vou comer Ou vou Acho que eu vou E um salgadinho Chegamos em casa Gente, olha a situação Tá preto E eu tava testando a paleta Que a Vi me deu Tava com meus pais ali na sala Tava mostrando meus presentes A gente tava atualizando A gente ficou tanto tempo Fora de casa hoje Então tão cedinho Que a gente falou assim Nossa, saudade de casa Saudade A gente vê meu pai e minha mãe Todo dia, né E depois, todo dia Eu vejo todo dia E aí a gente chegou e ficou Você vê todo dia Eles queriam me ver todo dia Do que as oitavas de final A gente vai assistir com o solo É, a gente quer assistir Alguns jogos com meus pais A gente vai assistir Alguns com os amigos Mas a gente quer assistir Alguns com meus pais Não que eles liguem Eles não são muito ligados Com o jogo Meu pai até gosta Mas minha mãe não liga muito Mas a gente quer assistir em casa Se meus pais estão em casa A gente quer assistir em casa Nossa, gente, eu tô só o caco O Pedro desceu no mercado Eu fiquei respondendo Comentário do YouTube Do último vídeo Eu desci no mercado Só não tem coisa que não presta Chocotone Miojo Sorvete Domingo Acabei de chegar da faculdade Eu vim trocar de roupa, gente Eu cometi o erro De não ter ido já com a roupa Pra assistir o jogo Aí já pra casa da Vi Eu tava almoçando Correndo Deve estar com o dente todo sujo Que eu não tomei café Cheguei caindo de fome Eu vou colocar a roupa Eu mostro rapidão O look pra vocês Não vou ter tempo De eu gravar eu me arrumando Mas no último jogo eu gravei, né Meu cabelo está sujo Eu lavei no sábado E ontem, como vocês viram Eu saí cedo de casa E cheguei muito tarde Tô sacando o shampoo seco Tem que jogar Só pra dar uma disfarçadinha, né Pra não ficar muito brilhoso Aí hoje eu lavo Depois da academia Ele dá uma disfarçada, viu Não sei se vocês estão conseguindo Ter direito Talvez esteja Tá estourando aí Você vai passando E fregando Pronto Não vou ter tempo de fazer maquiagem O Pedro tá me apressando Que o jogo já começou Já perdeu Uns 10 minutinhos Que é até a casa da Vi A gente tá caindo uma chuva Nem gravei Nem mostrei Eu fazendo nada lá em casa Porque foi assim Correndo, correndo Dei um jeito no cabelo Que vocês viram que não tava muito legal Passei um lápis verde Aqui embaixo do ouro Que não ficou bom Ficou precisando de uma criança De 5 anos Mas enfim E a roupa vai ser essa daqui Shorts branco Sarge E a camisa do Brasil Essa daqui é de 2018 Só que eu dobrei E amarrei lá atrás Pra ficar tipo um cropped Sabe? A gente tá chegando aqui Eu vou finalizar esse vídeo também Eu espero que vocês tenham gostado Vou deixar o meu Instagram Passando aqui Um beijo enorme E até os próximos vídeos